e aí quem acordou assim bem cedinho aqui como eu para dar um bom dia aqui para vocês estou dando bom dia porque são seis e pouquinhos da manhã eu acordei bem cedinho porque eu não consegui fazer a rega na suculenta ontem hoje é uma quarta-feira e elas precisam ser regadas então eu acordei bem cedinho vim fazer a rega e me deparei aqui com essas coisas lindas aqui que é a floração da pitai eu não poderia deixar de compartilhar com vocês antes de fazer o nosso vídeo aí né como que vocês estão? como que está aí na residência de vocês? como que vocês têm passado? não estou conseguindo fazer muitos vídeos aqui para vocês né mas vou ver o que eu faço aqui para estar gravando aqui com vocês então para dar uma atualizada vou mostrar aqui a rega que eu faço né nelas nas que não viajaram né nas que ficaram aqui já dei uma organizada aqui ontem só não consegui fazer a rega tinha jogado um fungicida nelas né eu uso o cercobim como fungicida e uso o diazetope como inseticida muita gente às vezes me pergunta ah o diazetope mata o olho negro que dá nas minhas plantas não, não mata diazetope mata coxonilha mata aqueles outros lá aquele outro verdinho lá esqueci o nome dele agora mas mata as coxonilhas mata formiguinhas tá se tiver formiguinhas aí que as formiguinhas trazem as coxonilhas então isso você usa um inseticida para acabar com o olho negro você tem que usar um fungicida aí você pode usar o fungicida aí que você achar mais fácil para você né eu uso esse que é químico que é o cercobim porque eu tenho muitas plantas eu não consigo combater aqui gente com leite, vinagre muita gente usa detergente água oxigenada eu já até usei não vou dizer para você que não é válido é quando eu tinha poucas plantas eu usava água oxigenada e dava certo só que hoje eu não dou conta mais porque são muitas plantinhas e elas tem que chegar bem aí no destino final tanto que elas vão até com umas pintinhas brancas mas ó fazendo a primeira rega já é o suficiente para sair e aí previne para que elas chegam aí bem saudável aí no cultivo de vocês né então você está com coxonilha você usa o inseticida você tem algum fungo você pode usar o fungicida muita gente usa o sulfato de cobre aí para prevenção né e para ajudar também eu não uso eu usei uma vez confesso para vocês eu queimei minhas plantas eu não soube passar tá porque tem muita gente que usa e dá certo também eu não sei se é por conta do clima que estava muito quente eu não sei o que aconteceu mas sabe quando você pega trauma agora eu não consigo passar mais posso até um dia começar a passar em algumas né mas eu fiquei traumatizada então eu não consigo passar o sulfato de cobre mas eu tenho várias amigas aí que usam inclusive a Lídia ela até ensina como que usa e dá certo lá para ela então eu não estou falando que não dá certo dá certo sim aqui para mim é que eu não soube passar eu tenho certeza que eu não soube passar por isso que aconteceu e deu ruim mas eu fiquei um pouco traumatizada com isso né olha só gente que delícia dar banho nelas de manhã assim quanto a rega né ah Crelsa você rega de manhã olha gente se dá certo a noite eu rego a noite se dá certo de manhã eu rego de manhã durante o dia com o sol muito quente eu não rego não tá mas é que ontem eu fui com meu esposo em outra cidade com ele fazer um exame eu tive muita plantinha para embalar final de semana aí ontem era o dia da rega mas aí ele foi fazer um outro exame lá e eu acompanhei ele aí não teve jeito aqui quando a gente vai fazer uns exames que são mais sofisticados a gente tem que ir em outra cidade porque aqui é interior né então a cidade que a gente foi fazer o exame fica a 100km daqui inclusive é Passos eu tenho várias clientes de Passos né quero mandar um beijão aí para elas tá ontem visitei a cidade de vocês mas não pude nem contar para vocês que eu estava aí porque foi muito rápido a gente conseguiu ir pela condução da prefeitura aqui da cidade né então fica bem mais fácil para a gente que a gente não precisou ir dirigindo aí é uma então foi uma passagem bem rápida pela cidade de Passos quero aproveitar também quero mandar um beijão aí um abraço para todo mundo aí que me assiste que me segue que é meu cliente que curte que compartilha que manda recadinho que torce aqui pela gente aqui no nosso cultivo quero deixar aqui minha eterna gratidão e um grande abraço também para vocês tem umas clientes aí que me pediram um abraço beijo aí individual me mandaram mensagem eu estou fazendo uma relação depois eu vou trazer para fazer um vídeo eu até poderia falar hoje mas eu não trouxe o nome então eu não lembro quem que são mas eu vou trazer o vídeo sim mandando um abraço para vocês todas aí aqui embaixo tem uns caules gente ó aproveito e já rego eles também ó já tirei algumas mudas ó essa daqui é uma curso olha que gracinha gente olha que coisa linda que está cheinha de mudinhas aí eu rego tudo aquela parte ali eu não preciso regar porque chove né então lá molha olha que lindona que estão as que estão no chão também eu preciso dar um jeito de tirar algumas lá de cima para fazer o corte para subir as que estão no chão ou aumentar as bancadas né gente é sempre assim olha as gavóides que gracinha que estão essas aqui que estão no potinho de barro olha que linda olha essa daqui que é a acho que é elétrica olha eu tampei aqui para vocês acho que é elétrica olha como que está o miolinho dela está saindo já brotinhos bem saudáveis nem tem manchinha mais essa daqui é a estrela ela está com uma folhinha aqui ó ficando amarela depois eu tenho que tirar olha que linda aqui estão aqui também tem umas de bifloras que não estão cabendo lá naquele espaço eu coloquei elas aqui olha só olha a rosa de jade que linda gente que está bem durinha e já tem verruguinhas eu vou tirar aqui ó essas plantinhas daqui agora ó vou tirar elas vou colocar lá para outro espaço e vou trazer umas cabeças de umas de biflora que eu fiz o plantio para colocar aqui aqui também toma um pouquinho de chuva né mas protege também um pouco e elas já ganharam raiz eu vou trazer elas para cá porque as de balonjuva elas ficam muito lindas olha aqui a minha mandala rosa que eu fiz o corte nela ela perdeu um pouco da coloração mas olha está saindo haste aqui ó um escapo olha que linda então eu vou desocupar aqui e vou trazer elas para cá e mostro para vocês agora eu vou regar essa outra parte aqui também ó que está bem seca porque essa parte aqui fica debaixo do plástico né é que vocês estavam vendo lá do outro lado olha tem bastante lovely rose ainda como elas estão grandes e tem essas tops turve ó que vai para o catálogo com preço bem baixinho já colocar ela nos preços bons elas estão lindas mostrar uma aqui para vocês que está aqui que eu posso pegar olha aqui que gracinha tudo do cultivo da Elis gente nada de estufa nada de planta feita em estufa tudo cultivada mesmo por nossas mãos ó essas aqui vieram tudo do cultivo da Elis então tem bastante tops turve a gente vai colocar elas aí num precinho bom para vocês quem não tem ainda vai ter oportunidade de ter eu vou regar essa parte aqui e vou deixa eu mostrar para vocês as que eu vou levar para lá eu deixo aqui nessa parte as cabeças cortadas e quando eu faço o plantio já plantei todas essas aqui Godzilla essa daqui é a Lucy V tem plantinhas lindas aqui com Libra essa daqui é a Heart Delight essa daqui é a Thanos olha que lindas que elas estão olha a coloração dessa Evelyn Dress e já tem até um escapoli também olha coisa linda essa daqui é uma híbrida marrom que é maravilhosa então essas aqui todas eu vou levar para lá que elas já estão plantadas então eu vou desocupar o espaço lá vou levar vou colocar elas e volto para mostrar para vocês olha essas glaucas aqui que lindas que estão também eu preciso fazer a limpeza nelas essas mudas que são de venda então estão todas precisando fazer uma limpeza mas estão lindas 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 aqui olha que coisa linda eu amo as glauquinhas tirei essas aqui dali para levar lá para a mesa para ver o que nós vamos fazer para salvar ela uma haste floral no centro já acabou a haste agora vamos ver o que a gente vai fazer com ela até hoje eu não sei que planta é essa não sei se é uma runione se é uma eu acho que não é calhar gente só sei que ela cresceu muito mas agora eu vou ver se eu consigo salvar para ela dar uns bebês aqui no caule essa aqui é uma híbrida de patente frios está com bastante caule bem lenhoso deu haste floral vou tirar haste essa é a minha esteveira azul ela tenho que cortar ela porque senão vai dar podridão de caule preciso salvar ela essa aqui também é uma híbrida que eu vou fazer um corte e aí aqui ficou assim eu coloquei todas para lá aquelas menores que estavam aqui as fantômes alguns mix de suculentas vieram para cá e aqui eu trouxe aquelas lá que foram recém plantadas que foram decapitadas e recém plantadas então vão ficar aqui provavelmente essa daqui é uma mauna francesa provavelmente depois que ela enraizar ela vai ser uma planta que vai para o álbum essa daqui também que é uma valentine mas eu já tenho uma outra se formando colibra vai ser matriz peruvia rose essa daqui é uma poseidon é a minha primeira que eu tenho então vai ser minha matriz essa daqui é uma cubic frost não é a lilac frost cubic frost é outra essa é a lilac frost provavelmente também é uma matriz porque é a única que eu tenho então algumas aqui são matrizes tipo essa daqui que é a herselite essa é a godzilla essa daqui é uma híbrida gente de marrogane com japão maravilhosa tem mudinhas delas que vão para o catálogo essa aqui é a tanos que vai ser minha matriz também ela está com as folhinhas bem caídas porque ela estava bem grande mas eu acredito que logo ela já erga essas folhas aqui porque ela já tem raiz essa aqui é uma mauna francesa big head francesa falando errado big head francesa olha que linda e essa aqui é a lucive então elas vão ficar aqui ainda sobrou um espaço para me colocar outras que eu vou plantar hoje mostrar para vocês que lindo que está essa groton groto também passou por um corte uns tempos atrás e agora já está ficando linda além de dar carânculas ainda dá esses babados lindos agora vou mostrar outra coisa que eu fiz nesse tempo que eu parei de filmar que eu tinha que fazer hoje porque tem coisas que você tem que fazer no dia na hora senão depois não dá certo mais vou lá mostrar para vocês essas pitaias aqui elas são auto férteis auto polonizante eu não preciso me preocupar se as abelhinhas vão dar conta ou não de polonizar elas mas eu tenho um pé ali que não acontece a mesma coisa esse daqui foi nosso primeiro pé de é auto polonizante se as abelhinhas não polonizar ou eu não polonizar manual ele não produz então o que acontece as flores não vingam como se diz não geram frutos aí o que eu fiz eu polonizei elas manual e eu nunca tinha feito essa técnica do copo agora eu vou fazer porque eu vi em alguns produtores e parece que dá muito certo então eu fiz em algumas não fiz em todas que umas também eu nem alcanço tá bem alto e aí a gente vai fazendo uma experiência e eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo deixei uma sem fazer e com o tempo agora a gente vai vendo se deu resultado ou não sempre dá resultado polonizando manual agora com o copo vamos ver se o resultado vai ser melhor né deixei algumas também para as abelhinhas aproveitar o pólen aqui né o que acontece às vezes elas não dão conta de polonizar por quê porque é muito pólen dentro da flor e aí elas nem vão para outra flor para levar a polonização né ficam só numa planta então é isso que eu queria mostrar para vocês que além da suculenta a gente cuida de outras coisas aqui de outras plantinhas por isso que nosso trabalho aqui é bem grande às vezes a gente não consegue nem ficar trazendo muito vídeo para vocês mas está lindo o nosso pé de pitaya né e eu termino o vídeo aqui com ele desejando tudo de melhor aí na vida de vocês fiquem todos com Deus um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo tchau